Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes e amantes da aviação virtual, fiquem, valeu, pilocão. Estamos aqui para a nossa terceira etapa, utilizando o Fly Simulator no modo carreira. Essa é a nossa série modo carreira no Fly Simulator. Estamos aqui já na tela do On Air. Hoje vamos continuar o nosso trabalho, que saímos de Campinas. Viemos até aqui Poços de Calda, agora de Poços de Calda vamos até Purnas Park Resort. E o nosso destino final é o aeroporto de Belo Horizonte, para entregarmos os nossos três passageiros e os computadores. Então vamos lá, vamos, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso voo. Vamos colocar aqui a nossa aeronave, aqui já no pátio de Poços de Calda. Então vamos ter que alterar o horário aqui no On Air, que já está ficando noite aqui em Poços de Calda. Vamos entrar aqui no nosso trabalho. Estamos aqui com o nosso Cessna 182, já está carregado, vamos, nosso Payload aqui já está certo. Vamos colocar aqui menos três horas. A gente pegar um porzinho de tarde, aqui nós vamos para Purnas Park. Três horas a menos do que o horário que estamos agora. Vamos iniciar o nosso voo. Todos os requisitos aqui estão nos parâmetros verdes. Vamos estartar aqui o nosso trabalho. E é isso, o Nero já preparado. Aqui nós temos o, no Next Atlas, o nosso mapa, o nosso plano de voo já estabelecido. Nós vamos pousar aqui da pista 27. Vamos decolar, fazer uma curva à direita. Aqui está a vaca do aeroporto de Poços de Calda. Então vamos decolar aqui da pista 27, fazer uma curva à direita, para a gente pegar aqui a nossa proa, acho que é 159, se não me falha a memória, para destino a Purnas Park. É isso que vamos fazer. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos parar dentro da nossa aeronave. Vamos ligar a nossa aeronave. Vamos ligar. Ligando aqui as nossas baterias. Aqui, combustível. Mistura, panela, hélice. Vamos ligar aqui. Vamos ligar a nossa beacon light. Tudo bem. Livre, tudo livre. Vamos acionar aqui os nossos motores. O on-air já estamos... Acionamos a aeronave. Vamos abrir aqui a nave light. Vamos ligar os nossos avionics. Vamos colocar os nossos iniciais aqui aparecerem. Colocar o nosso... Nosso piloto automático aqui. E vamos fazer a decolagem. Vamos... Atax light. Os freios. Vamos aqui para a cabeceira 27. Vamos decolar, porque hoje... Vamos fazer o trabalho um pouco mais rápido. Lembrando que... Esse vídeo não se trata de um... Legal... Ou com a pretensão de... Fazer a simulação... Real... Usando todos os parâmetros... Da aviação... Da simulação de voo. Esse... Esse vídeo trata-se só... Como utilizar... O... Fly Simulator... No modo carreira... Utilizando o on-air... Para que você possa ter alguma motivação... Para fazer voos que normalmente não faria... Sobretudo voos VFR... A gente vai conseguir... Com a... A progressão da nossa... Empresa... Fazer voos... VFR... Mas não é o intuito... Neste momento... Agora nós temos uma pequena empresa... E essa pequena empresa... Faz... Transporte de carga... E passageiros... Aqui na... Na região... Território Nacional Brasileiro... Então vamos decolar da pista... 2.7... Vamos manter... A proa... De uma curva... 2.400... 2.400... 2.400 e 3.300 pés... Ou seja... Vamos subir... Pelo menos para... 5.600 pés... O circuito aqui é... 5.700 pés... Então vamos subir até... 5.700 pés... Fazer a curva... A direita... E aí a gente... Pega a perna do vento... Pura a nossa proa... A nossa rota para... Furnas Park... Vai ser uma rota... Em linha reta... Porque nós estamos... Em regiões... De corredores visuais... A gente tem uma certa... Autonomia aqui... Para poder... É... Seguir uma reta... Uma reta... Só até o nosso destino... Já chegando lá em Belo Horizonte... Na nossa terceira etapa... Aí sim... A gente vai ter que... Obedecer as... Os corredores visuais... Que tem... Corredores lá... Na região de Belo Horizonte... Então é isso... Vamos continuar subindo aqui... 5.000 pés... Vamos dar uma aliviada... A nossa razão de subida... Ganhar um pouquinho mais... De velocidade... Agora sim... Vamos começar... A curvar aqui... A nossa direita... Já buscando ali... A perna do vento... Pegando aqui... A 5.700 pés... É... A... O circuito... Aqui... Nessa região... Do aeródromo... Manter o nosso pitch aqui... A perna do vento... Muito bem... Muito bem... Pfff... Provavelmente... Já temos... O visual do aeroporto... Aqui ao nosso lado... Para limitar ele... Muito bem... Agora vamos... Buscar a nossa proa... Já vamos ligar aqui... O nosso... Piloto automático... Vamos colocar a nossa... Para 7.500 pés... Fazer uma subida... Quatrocentos pés... Por enquanto... Vamos buscar aqui... A nossa... Proa para... Furnas Park... Vamos ligar aqui... Nosso... Taxi Light... Land Light... É isso... Vamos ver... Aqui no NER... Se está tudo certo... Certo... Nossa decolagem... Pouco... A gente pega aqui... A nossa proa... Para... Purnas Park... Muito bem... Olhando aqui no... Nexatlas... Aqui está... Fizemos... A... Nossa curva direita... Perna do vento... Daqui a pouco... Vamos entrar aqui... Na nossa rota... Temos a cidade aqui... De Poços de Calda... A gente já tem aqui... O Val de Poços de Calda... Aqui está... A cidade... Quinta de Poços de Calda... E aqui é a visão... Do nosso... Sesna 182... Papapapá... Charlie Alfa Eco... Levando aí... Nossos... Passageiros... E a nossa carga... De computadores... Agora sim... Vamos... Capturando aqui... O Heading... Do GPS... Estamos quase estabilizados... Em 7500 pés... Dando aí... 400 pés... Mantendo uma subida aí... De... 400... 450 pés... Por minuto... É isso... Vamos aguardar aqui... Daqui a pouco... A nossa velocidade... Começa... A aumentar... Devido a nossa... A habilidade aqui... Do nosso... Ponteiro... Gente... Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem... Vamos mais esse... Esse voo... Na terceira etapa aqui... Do nossa série... É... Modo carreira no Fly Simulator... O que vocês estão achando? Vocês estão... Algum... Algum... Algum software... Para... Para... Para fazer o modo carreira aí... No... No... No dia a dia de vocês... O que que vocês acham? Você acha que esse... Modo carreira... Ajuda... A... Fazer mais voos... Fazer voos em lugares... Que você não... Normalmente não faria... Que eu acho que é muito difícil... Alguém sair... Por exemplo... Do... De... Poços de Calda... E até... Furnas Park Resort... Então... Essa é a... É a... Parte legal do One Air... É... 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 É exatamente isso... Fazer com que você... Tenha... Algumas... Alguns voos... Para... Lugares que você não... Normalmente não faz... Desafios... Que normalmente você não... Não teria... E aí... Isso facilita bastante, né? Dá uma motivação de... De voar... E conhecer lugares diferentes... Ver paisagens diferentes... Já que o Flight Simulator... Tem essa possibilidade de você... Fazer um VFR aí... Com bastante qualidade... Então... Você... Tem essa opção... O One Air não é a única opção, né? É uma das opções... É uma opção paga... Eu até... Preciso colocar aqui... Para vocês... Os valores do One Air... Para você assinar... Você pode assinar o One Air por mês... Por 3... Um mês... Por 3 meses... 6 meses e 1 ano... Então... Tem uma flexibilidade aí... De pacotes... Então... Como é... Voar no One Air... Utilizando... O software do One Air... Para... Gerenciar a sua carreira... E gerenciar a sua... A sua companhia aérea... É um... É um pacote interessante... Deixa eu ver se eu consigo... Abrir aqui... O One Air... Vou jogar essa tela para cá... Aqui no meu segundo monitor... Eu vou fazer essa busca... Enquanto vocês estão aí... Acompanhando o nosso... Vamos colocar aqui... One Air... Airline Manager... Ó... Este aqui ó... É o site do One Air... Então... Aqui são os requisitos... Para a utilização do One Air... Aqui são alguns... Eventos... Que o One Air traz... É bem legal fazer esses eventos... Vamos aqui... É... O One Air News... Ah... Aqui é uma explicação... Dos três... Mundos... Distintos... Que tem no One Air... Esse é o Cúmulos... Que é o... Mais fácil... Você tem aí... Mais possibilidades... Você consegue contratar... É... Funcionários... Para trabalhar para você... Você tem mais crédito... Você tem... Uma porcentagem a mais... Nos pagamentos... Aqui é o Stratos... Onde você também consegue contratar... É... Funcionários... E aqui você já faz parte de uma... Uma... Como é que eu posso dizer... De uma... Classificação... Dentro do One Air de pontos... E aqui é o Thunder... O Thunder... É o modo mais radical... Que você tem... É só você que pode pilotar... Só você que pode fazer os trabalhos... E a questão do crédito... É bastante limitado... Recurso muito limitado... Então você praticamente... Começa aqui... Zero... Zero... Aqui algumas informações... Do One Air... Ó... Tem uma... Parte para... Para experimento... Aqui as coisas que você pode... É... É... Transportar... Só que aqui é o seguinte... Ó... Por exemplo... Produto médico... Você só consegue fazer produto médico... Se você tiver... É... É... Skills... Se você tiver talentos... Capacitações... Para fazer isso... Ó... É bem legal... É bem legal... Deixa eu ver aqui... A questão do... Preço... Manual... Tem um tutorial... Vamos ver aqui... O download... AirPay... A versão... Fórum... Ó... Vamos aqui na... JustFlight... Que é onde eu comprei... Quer ver... Ah... Aqui... Era o Soft... Tem um... Não sei o... O valor... Vou colocar aqui... O Nair... Aqui ó... Aqui ó... Deixa eu abrir todos... Deixa eu abrir todos... Aqui... Agora sim... Vamos lá... Vamos por partes... Como... O esquartejador... Ó... Esse primeiro aqui ó... É o Onair... Para... Um mês de uso... Então ele sai aqui a... Oito euros... Três meses de uso... Quinze euros... Seis meses de uso... Vinte euros... Pacote de um ano... Trinta e cinco euros... Ah... E tem esse aqui ó... Dois anos... Sessenta euros... Então... É assim que você... Adquire o Onair... Todos eles são... Exatamente iguais... Porém... O que muda... É o tempo... Que você vai ter acesso... Ao... Ao... Ao software... Beleza? Aí você faz a conta aí... O que é melhor para você... A sua disponibilidade... Por exemplo... Sessenta... Vamos fazer uma conta aqui ó... Vamos dividir sessenta... Sessenta... Por vinte e quatro... Sessenta ponto... Cinquenta... Vinte e quatro... Ó... Dá dois pontos... Cinco euros... Por mês... Olha aqui um mês... Quanto é... Oito... Vinte e dois... Vamos ver aqui... O de um ano... Vinte e cinco ponto... Vinte e nove... Doze... Dois... E noventa e quatro... Por mês... Cada mês... Vai sair dois euros... E noventa e quatro... É isso aí mesmo... Então... Aí você faz a conta né... O que que é melhor... Para vocês aí... É isso... Bom... Já estamos chegando aqui... Cabo verde... Vai estar a nossa... Esquerda aqui... A gente consegue ver... Cabo verde... Aí ó... Cabo verde... A nossa esquerda... É uma cidade mais longe aqui... Mais pra frente aqui... É de Ibiza Nova... A gente não vai conseguir ver... Mais ou menos... Aqui... Não está visual não... Mas... Vamos lá... Beleza... A nossa... Distância... Nós estamos... Nós estamos... A... Treinta e três milhas... Do nosso ditino... Conta aqui... A nossa... A nossa... A nossa VA... Nós estamos a 110 milhas... Nossa indicada... De... Nós estamos a 7.500 pés... Nós vamos somar aí... Dezesseis pontos... Cinco... quilômetros, 10 mais 16 quilômetros, uma indicada de 126 milhas, a VA, nossa velocidade aerodinâmica de 126 milhas, muito bem, então 126 milhas, tempo a gente vai levar para chegar no nosso destino, está aqui, 60 milhas, 126 milhas, certo, vezes 70 milhas, 60 milhas, 100 milhas, 100 milhas, 126 milhas, vamos demorar 33 minutos, senhoras e senhores, bom, agora são 19 e 26, 19 e 26, mais 33 minutos, 19 e 59, nós estaremos o nosso destino, agora vamos ver uma coisa, quando a gente vai ter que começar a descer, vamos aqui no aeroporto de Furnas, a altitude do aeroporto de Furnas é 1.600 pés, nós estamos a 7.500 pés, como a gente vai fazer uma entrada direta lá em Furnas, nós vamos pousar, a pista 06, que está aqui, então nossa entrada direta, a gente já vai chegar a 2.600 pés, estamos a 7.500 pés, menos 2.600 pés, temos que descer 4.900 pés, por 500 pés por mim, nós demoraremos, demoraremos 10 minutos, para descer 600 pés, ou seja, às 19 e 49, nós iniciaremos a nossa descida, com uma velocidade de 500 pés por minuto, para chegarmos a 2.600 pés por minuto, para chegarmos a 2.600 pés, muito bem, feito aqui o nosso brigo, nosso pouso, uma entrada direta ali na pista 06, e é isso aí, olhadinha naquelas câmeras pré-definidas, aqui, no modo drone, e também no modo, você aperta o modo drone, né, que é o, é o insert no teclado, e a tecla end, você entra nessas telas, nessas câmeras já pré-definidas, olha que belo visual aqui, nossa asa esquerda, dá para ver até o trabalho ali, os gases saindo pelo escapamento, olha a asa, os arrebites colocados nas asas, bacana, essa visão da asa direita, a visão do trem de pulso, né, para fazer um, assim, bem legal, um pouquinho mais para trás, pegando a, um pouquinho ali, todo o painel G1000, um, uma câmera colocada, assim, bem na lateral da aeronave, um copinho d'água aqui, muito bem, dando uma atada, a nave da cauda, a câmera da nave, da cauda da aeronave, todo, eu e os nossos passageiros, também, estão de cima, aqui, para ver a paisagem bem legal, a visão de frente, também, dando para observar ali, o trabalho dos gases saindo do motor, bem bonito, e tal, a visão do lado esquerdo, agora, a traseira da aeronave, a gente volta aqui na cauda, aeronave, qual será aquela cidade ali, na nossa frente, dá uma olhada, que cidade é aquela, nós estamos aqui, aquela ponte ali na frente, cidade de Alteirosa, vamos ver se tem ali, ó, a ponte, aqui para a nossa, aqui, já não, aqui, vamos ver, ó, a ponte, tem lá no nosso mapa, a cidade de Alteirosa, vamos ver, está, ó, a ponte, a nossa direita, e a cidade de Alteirosa, na nossa frente, passar entre a ponte, e a cidade de Alteirosa, vamos ver se, está na proa certa, mesmo, aqui, ó, é a ponte, e a cidade de Alteirosa, é isso aí, bacana, para esse mundo, né, é o mesmo, está aqui, o nosso, o nosso, o nosso cockpit, ali, nossa, a cidade de Alteirosa, a cidade de Alteirosa, ou seja, a nossa VA de 126, nós estamos 19, e dois, 19,49, a gente já começa, a nossa descida, para 2.600 pés, e a altitude do aeródromo, lá de Furnas Park, e o Torte, é uma região, bem bacana, daqui a pouco, a gente vai entrar, na região, da represa de Furnas, uma represa, bem importante, aqui, para a região, só para, para o fornecimento, de energia, como também, fornecimento, de água, para o fornecimento, aqui é uma região, bem, bem importante, não só, para Minas Gerais, mas, para o Brasil, tudo, fornecimento, de energia elétrica, é isso, bom, se aqui, ainda não se inscreva, no canal, perde oportunidade, não, vai lá, inscreve aí, no canal, dá um like, não esquece de, apertar ali, no sininho, para você receber, os novos, daí, da nossa, da nossa série, é, modo carreira, aqui no Fly Simulator, não, não perde a oportunidade, não, e se você gostou, no vídeo, é, compartilhe aí, com os seus amigos, é o WhatsApp, que gostam de, de aviação virtual, que gostam, da simulação, de voo, né, ou que gostam, só de assistir, né, ou, manda para eles, compartilha com eles, ali, via WhatsApp, que é bem mais fácil, se você não gostou, você pode mandar, para aquelas pessoas, que você não tem, muita afinidade, você não gosta, né, ou, não tem aquele carinho, todo especial, pelas pessoas, manda para ela, de qualquer maneira, você tem oportunidade, de compartilhar, o vídeo, com alguém, é isso, e, a gente espera aí, até para crescer, a comunidade, da, aviação virtual, já está, bem, significativa, aqui no Brasil, mas, comparado, com Europa, e Estados Unidos, é, estamos bem, aquém, né, da, da população, que curte, a, a voação, a, aviação virtual, então, vale a pena, vale a pena, compartilhar aí, com, com, os amigos, aí, a, oportunidade, de usar, o Fly Simulator, no modo carreira, através do Onair, deixa um, comentário aí, o que você está achando, da série, se você quer, ou não, que a gente comece, fazer os, os voos, pelas redes, não querem, quer que seja, um pouco mais técnico, dando aí, toda a parte, da simulação, parte mais técnica, da simulação, ou assim, está legal, você acha, Lex Atlas, seja, já usam, o Nex Atlas, não usam, o Nex Atlas, como é que é isso, para vocês, já conheciam, o Nex Atlas, o Nex Atlas, também tem, tem, alguns pacotes, também, é bem, é bem interessante, a questão, do Nex Atlas, é, a gente, tem, algumas cartas, aqui, ó, carta réia, são, são os corredores visuais, essa aqui, é a última, a última etapa, que a gente vai fazer, usando as cartas réia, essa aqui, ó, cartas de, é, 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 corredores, de VFR, de, de baixa e de alta, a gente consegue ver, o mapa, por, rodoviário, que tem, a prioridade das rodovias, via satélite, a gente também consegue ver, deixa eu esperar carregar aqui, via satélite, acho que vai demorar um pouquinho, por causa do, do, da internet, que eu estou, gravando, o E, e, também, usando aqui, né, a internet, para fazer isso, mas, vamos deixar só, desse jeito mesmo, ó, a gente tem, questão dos ventos, também, aqui, como é que estão os ventos, agora, em tempo real, a gente tem, como utilizar, as, as réguas, é, suponhamos, nós estamos aqui, alterosa, para a gente ver, a distância de alterosa, alterosa, até, até o início, aqui, de furnas, aqui, então, 37.3 milhas, aí, você usa, a sua velocidade, lá, você já sabe, quanto tempo, você vai conseguir, chegar aqui, é bem legal, e, para você ajustar, mais e menos, aqui, é um novo plano, salvar o plano, inverter a rota, se a gente quiser, voltar, aqui, para exportar, que você já consegue, exportar direto, para o simulador, de voo, a velocidade, vamos colocar aqui, a nossa indicada, que é 120, nossa indicada não, a nossa VA, que é 126, aqui, aqui, são todos os planos, que eu já fiz, você consegue, também, ver, o seu mapa, pela, pelo Google, pelo Android, né, através do, da Google Play, ou da Apple Store, e, aqui, são, as, as, correções, que foram feitas, ultimamente, aí, e, é isso, depois, eu vou mostrar, com mais calma, os planos, aqui, do, do, do Nexatlas, bom, nós, estamos, aqui, já, na represa, de Furnas, estamos, a, 19h39, ou seja, daqui a 10 minutos, a gente começa, a descer, aqui, já, é a represa, de Furnas, olha, que, belo, visual, que a gente, tem, da represa, cor do sol, bem bonito, aqui, o nosso FPS, de 39, FPS, e, é isso, temos, aí, um, um tempo, ainda, de 39 milhas, para chegar, no nosso destino, e, depois, a gente, tem, a terceira etapa, que é, a de, de Furnas Park, para, efetivamente, a entrega, da nossa, mercadoria, dos nossos passageiros, lá, no aeroporto, de Belo Horizonte, aí, a gente, termina, nosso, primeiro trabalho, acho, que o valor, que a gente, vai ganhar, de 35, mil e quinhentos, vamos ver, se é isso mesmo, vamos voltar aqui, no nosso trabalho, vamos aqui, nos nossos jobs, aqui, ó, 35 mil e quinhentos, é o que a gente, vai ganhar, estamos levando aqui, três passageiros, e uma carga, ver se a gente, consegue ver a carga, que se não me engano, são computadores, é, são, porque eu vi, pela, na hora que a gente, carrega no avião, tá, tá lá, na descrição, eu vi, na nota, a descrição, do, da nossa, mercadoria, que a gente tem, que dar uma olhada, né, vai saber, que o pessoal, tá carregando aqui, né, chega lá, chega a polícia federal, lá, uma carga de droga, aí, complicou tudo, aqui, equipamentos, computador, 137 libras, de peso, aqui, já temos aqui, o nosso, o nosso círculo, de 10 minutos, vamos ver se ele bate, com o círculo, que a gente calculou, na nossa VA, né, porque, ó, são 19h42, 19h49, a gente tem que começar a descer, porque a gente vai demorar 10 minutos, para chegar a 2.600 pés, que é o do aeródromo, então, vamos ver se ele vai chegar lá em 10, o raio de 10 minutos aqui, vai chegar no horário de, 19h49, a gente dá uma olhada, na hora que a gente for começar a descer, aí, tá aqui o relógio, ó, 19h42, é, tá um pouquinho, tá na 19h43, aqui, o relógio do Windows, mas beleza, vamos usar esse, esse relógio aqui, como, como parâmetro, estabilizados aqui, em 7.500 os pés, agora a gente vai entrar, numa região aqui, com algumas elevações, divide o outro braço, da represa, mais ali na frente, e aí sim, quando a gente estiver, nesse outro braço, da represa, nós estamos bem próximos, do nosso, nosso destino, que é Furnas, Parque Resort, e a gente termina, nossa etapa, por aqui, hoje a gente vai, vai ficar lá, em Furnas Park, vamos ver se a gente consegue, uma estadia aí, com nossos passageiros, eles estão pretendendo, ficar lá uma noite, e aí amanhã, a gente retoma o nosso voo, com o destino, a Belo Horizonte, é isso aí, estamos aqui, com o nosso Cessna 182, aí uma questão, importante é, o que vocês acham, da gente já partir, por um caravan, para ter uma autonomia, maior, uma velocidade maior, uma possibilidade, de carga maior, e o que vocês acham, colocam aí, nos comentários, o que vocês acham, sim ou não, aumentar ou não, a nossa autonomia, de velocidade e carga, com um caravan, um gran caravan, a gente se despede, aí do nosso Cessna 182, e vamos para um, gran caravan, e aí eu estou pensando, também, um futuro não tão distante, para a gente começar, a fazer voos VFR, IFR, e aí a gente vai fazer, o seguinte, a gente pode, é, alugar, um CRJ, para a gente começar, a fazer os voos, IFR, com passageiros e carga, para a gente ganhar, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais rápido, para a gente conseguir, desenvolver um pouco mais, a nossa, a nossa empresa, e aí o que a gente faz, a gente contrata, é, piloto, para, para voar, tanto o caravan, quanto o, o CRJ, e aí a gente consegue fazer, um voo com o caravan, um voo com o CRJ, um voo com o caravan, e um voo com o CRJ, eu pilotando, e na maioria das vezes, a gente vai deixar, programado, os trabalhos aqui, no Onair, para os nossos, funcionários, conseguirem, arrecadar mais fundos, né, porque assim, quando a gente não está usando, o Onair, não está usando, o computador, os nossos funcionários, continuam voando, porque, o que acontece, aqui no Onair, é o mundo, vida real, então, um dia, no nosso, nosso mundo real, é um dia, aqui no Onair, então, se você não voa, um dia, dois dias, uma semana, você continua, pagando aluguel, do seu avião, pagando as prestações, do seu avião, pagando o salário, dos seus funcionários, e eles, efetivamente, não vão estar trabalhando, então, com certeza, a falência, é, muito rápida, quando você, não tem, uma, assiduidade, nos seus voos, então, quando você consegue, ter funcionários, você programa, os trabalhos, dos funcionários, para que eles, continuem trabalhando, e gerando, receita, né, e tem outra coisa, também legal, mesmo que você, não abra, o simulador, você consegue, entrar no software, do Onair, e fazer, a administração, da sua empresa, nessa questão, de programar, os trabalhos, para os seus funcionários, você não precisa, é, entrando, no simulador, para isso, você vai entrar, no simulador, quando você for voar, efetivamente, mais uma vez, você tem que ter, o avião, que você tem, no Onair, você tem que ter, no simulador, ou vice-versa, para que tenha, compatibilidade, nas informações, da aeronave, e aí, você consegue, tanto, seu piloto, como, ser, o administrador, da sua empresa, bacana, né, é bem legal, é bem divertido, nós estamos chegando, a 19h47, já vamos programar, aqui, o nosso piloto, automático, para, 2.900 pés, nossa, a nossa, a nossa VI, continua, 110, então, daqui a pouquinho, um minutinho, a gente, já começa, a nossa, descida, para, Furnas Park, Resort, como, está, um minuto, eu, visto, pelo, do Windows, o relógio, do Windows, no Windows, já, é, 19h49, então, já, vamos, programar, aqui, já, vamos, iniciar, nossa, descida, diminuindo, nossa, potência, vamos lá, agora, a gente, já, avisa, os nossos, passageiros, são, senhores, passageiros, quem fala, aqui, é o capitão, pilocão, iniciamos, a nossa, descida, para, o aeroporto, de Furnas Park, Resort, a previsão, de pouso, é, de 10 minutos, o tempo, aqui, no aeroporto, de Furnas, é um tempo, bom, temperatura, 27 graus, poucas, nuvens, com um excelente, dia, para uma, hospedagem, aqui, no, Furnas Park, Resort, não tivemos, mais, próximo, do pouso, eu, volto, a, informar, os senhores, é, isso, nossos, passageiros, já estão, informados, da nossa, condição, de descida, já, estamos, vendo, ali, o, o, braço, da represa, que, tem, a pista, por, Nuss Park, 17 milhas, para o, pouso, a, a, gente, não, viu, lá, o, raio, né, vamos, ver se o, raio, é, o, raio, passou, ó, 10 minutos, já tinha passado, hein, faz o que, um minuto, que a gente desceu, começou a descer, é, tá, bem, calibrado, aqui não, mas tudo bem, vamos lá, estamos lá, 6.500 pés, se tiver mais perto, a gente desliga o nosso piloto automático, e faz o pouso na mão, como a gente fez o nosso briefing, vamos entrar direto da pista 06, não precisamos fazer circuito, nem nada, fomos autorizados ao pousar direto da pista 06, já facilita a nossa vida, já facilita a nossa vida, 46 minutos para, de voo, temos aí mais 10 minutos no máximo, ou seja, 56 minutos, para terminar o nosso vídeo, a gente pousa, já vamos ali, procurar nosso, o pátio, para a gente poder parar a nossa aeronave, finalizar o oner, e aí, vamos para as nossas considerações finais, para, a nossa próxima etapa, a etapa, final, do nosso trabalho, que é entregar o nosso, entregar o nosso, desliguei o piloto automático, aqui sem querer, e os avionics, a importância de deixar o heading, certinho, você viu, como aqui entrou o piloto automático, ele, entrou no modo heading, já estava indo, fora da nossa proa, mas é isso, vamos para o nosso pulso, vamos ligar a nossa land light, diminuir um pouquinho, a nossa velocidade, 5.400 os pés, 10 milhas, 10 milhas, Vamos aí sete minutos para o nosso pouso O pouso seria às 19h59 Já estou visual com a pista Vou colocar aqui no modo heading Vamos abrir um pouquinho mais aqui E a pista está um pouquinho deslocada Aqui, olha Continuar a nossa descida 4.600 pés Dá um pouquinho a nossa potência A gente ganha um pouquinho de velocidade Então a gente vai atrasar muito o nosso pouso Chegando aqui em Furnas Park Resort Em Minas Gerais Próxima represa de Furnas Para passarmos uma pernoite aqui Estamos aí às 19h e quase 8h da noite Tomando um pouquinho de água E aí amanhã a gente continua Nosso voo para Belo Horizonte E aí a gente consegue terminar nosso primeiro trabalho no One Air Levando 3 passageiros E equipamentos para computadores E aí vamos ver qual vai ser o nosso próximo trabalho Se a gente vai continuar aqui com o Cessna 182 Ou se a gente parte para um Um Grand Caravan já direto A gente vai ter que fazer o check do Grand Caravan Porque aqui no One Air Você entra com habilidade para pilotar um monomotor Então Cessna 182 Então você consegue pilotar tranquilamente Você já está habilitado para isso Mas quando você Buda de aeronave por exemplo Um Caravan Ou um CRJ Você tem que fazer uma certificação Para ser habilitado A usar aquela aeronave Entendeu? Então a gente vai ter que fazer essa certificação Para pousar com o Para voar com o Grand Caravan Já vou tirar aqui o piloto automático Já estamos visual com a pista Vamos colocar um dentinho de flap Vamos permanecer a nossa descida aqui A gente vai abrir um pouquinho de mais aqui Um pintinho de flap A população Pouso autorizado Está aqui o alinhamento na pista A gente está um pouquinho desalinhado Chegando aí a 3.000 pés Chegando aqui o alinhamento 79 nós O flap A aeronave dá uma tendência de subida Tendência de diminuída de velocidade Busca um pouquinho aqui na potência Já o alinhamento na pista Vai buscando alinhamento aqui Melhor E mais de potência Agora sim Buscar o toque Aqui a centerline Aí o toque Vamos buscar aqui no freio Todos os flaps Fazer aqui o nosso Manobra aqui Deixa eu parar Vixe Maria Falhou aqui o meu pedal Fazer a manobra aqui direitinho Vamos lá E de novo aqui sem querer O nosso GPS Os aviônicos Ficando desligados Tax light Light a gente já pode apagar Os flaps já foram recolhidos Dezenove e cinquenta e nove Bateu o nosso Nosso estimado E é isso aí Vamos buscar aqui a nossa parada Aqui não Urnas Park Resort Muito bem senhoras e senhores Colocar aqui a nossa aeronave Acertar o parking brake Cortar os motores Aqui no on air Vamos ver como é que ficou O final do nosso voo Aqui está Vamos com nível 4 Ação Alguns bônus As penalidades A gente tomou Vamos dar ok Parâmetros Verde aqui 72 nós Estava Mais baixo Do que programado E aqui estamos nós Vamos ver que é a próxima etapa Vamos sair aqui De Urnas Park Para finalmente Chegar aqui Em BH Cadê BH Mais ou menos aqui Estamos aqui Estamos aqui Urnas É não estou achando Leves não é para Leves que a gente vai Vai para Belo Horizonte É isso Aí Estamos aqui Aí é só agora Para BH Bom pessoal Vai ficar por aqui Obrigado pela companhia de vocês E até o próximo voo Tchau Tchau